Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa atividade de arte dessa semana, nós vamos falar sobre folclore. Vocês já sabem muito bem o que é folclore, porque a gente fala de folclore desde quando você estava lá na educação infantil, não é mesmo? O folclore são as manifestações culturais, é tudo aquilo que faz parte da tradição do povo. São as brincadeiras, os costumes, que é o modo de se vestir, as roupas típicas de cada região. São as comidas, os ingredientes que existem em cada região diferente. Que o Brasil, a gente pode dizer que são vários Brasis no Brasil. Cada região tem costumes diferentes, tem culturas diferentes de plantas e de outras coisas que fazem com que o nosso folclore seja cada vez mais rico. Porque cada região, de acordo com aquilo que a região lhe oferece, ele vai criar as suas histórias, os seus costumes. E a partir de todas essas manifestações que a gente tem no folclore, é música, dança, as pessoas vão criando a partir disso. E na arte não é diferente. Vários artistas colocam o folclore nas suas obras, usam esse tema. Na pintura, escultura e música também. E aí, a nossa atividade hoje é para que vocês façam uma releitura de uma pintura de um desses artistas que trabalham o folclore nas suas obras. A gente tem, eu posso citar aqui como exemplo, mas é claro que não são só esses. A gente tem o Alfredo Volpi, famoso pelas suas bandeirinhas. Cândido Portinari também tem obras retratando essa cultura popular. De Janeiro, o Guignar, Alberto Taveira Guignar, que retratou muito aqui as cidades de Minas, principalmente Ouro Preto, e retratava, lendo as suas obras, os balões subindo. Então, assim, a gente tem uma gama imensa e, é claro, tem muitos artistas atuais que também trabalham com esse tema nas suas obras. Então, vocês vão escolher um artista que você quiser para fazer a releitura de uma de suas obras. Lembrando que releitura é a partir da obra daquele artista, usando de alguns elementos ou do tema que ele trabalha ali na sua obra, a gente vai criar a nossa. Um desenho, ele deve ocupar bem no espaço da folha. E lembrando, já que você vai fazer a releitura de uma pintura, toda pintura tem fundo. Lembrem-se disso. E façam com bastante capricho essa atividade. Um beijo. Até a próxima.